Música Fala galera, Capitão Franco aqui pra mais um Plantão Mandaloriano Nova News E chegamos ao quarto episódio dessa terceira temporada da série de Star Wars Disney Plus O Mandaloriano que foi ao ar dia 22 de março pelo mundo inteiro Esse episódio é o capítulo 20 The Foundling E ele foi dirigido pelo Carl Watters mais uma vez essa temporada Mas esse é o primeiro episódio dessa temporada que ele dirige Mas ele já dirigiu outros episódios e outras temporadas Também temos que colocar que esse episódio foi escrito pela dupla de showrunners John Favreau e Dave Filoni E o episódio tá com uma nota 8.4 no IMDB no momento dessa gravação Turma, nós vamos seguir a história, tá? Do Dean de Jars e da Bo-Katan Juntos com a... A tribo, vamos assim dizer, de Mandalorianos lá Que o Dean faz parte E é interessante a gente ver que meio que pode ter passado algum tempinho Não muito E a gente vai ver o começo do treino do pequeno Grogu Nas doutrinas Mandalorianas Agora vai ter... só que aí tem um acontecimento lá entre os Foundlings Que são as crianças que estão treinando com os Mandalorianos Que vai fazer a Bo-Katan assumir um espaço de liderança nesse episódio Então aquilo que eu tinha falado no meu review das primeiras impressões Dessa terceira temporada do Mandalorian Que a Bo-Katan parece que vai assumir um protagonismo muito maior nessa história E está acontecendo Sendo que a gente vai ver ela tendo uma interação com a Armeira Interpretada pela Amy Slow... Swolo... Eu não sei falar esse nome Certo? Muito maior E a gente vê que é uma coisa interessante Que lá na segunda temporada Parecia que a Bo-Katan estava convertendo o Jean, o nosso Mandaloriano Muito mais para a parte dela de não ser louca pelo Creed Tirar o capacete em público e essas coisas Mas agora o que a gente vê Seguindo o nome da conversão lá do episódio passado Ela parece estar se convertendo muito mais as crenças Certo? Do Jean do que a parte dela Como se ela estivesse se agarrando A mitologia Mandaloriana Vamos assim por dizer Porém, ao mesmo tempo que a gente está tendo essa história A gente vai ter uma pequena história B do nosso pequeno bebê Grogu Que quando a turma sai, certo? Na missão da Bo-Katan Lembrando que eu estou tentando não dar spoiler A gente vai ver como foi que o Goku escapou da Ordem 66 E finalmente vamos descobrir quem foi o Jedi que salvou ele E gente, era óbvio que não poderia ser Nem o Yoda que estaria em Kashyyyk Nem o Mace Windu que estaria caindo de uma janela Ou espativado do chão Bem longe, né? De coruscante E nenhum outro personagem como o Obi-Wan Kenobi Nem nada desse tipo Então a gente é apresentado para o Jedi Kilaran Beck Kilaran Beck O Kilaran Beck é interpretado pelo Ahmed Ahmed, ahamed, desculpa Ahmed Best Ahmed Best é um ator de extrema fama Entre os fãs de Star Wars E conhecido no mundo inteiro Mas ninguém conhece o rosto dele Porque ele é o Jar Jar Binks Exatamente Quem salvou o bebê Goku Foi o Jar Jar Binks Então, era todo um mistério Espero que vejamos mais da história desse Cavaleiro Jedi Eu pessoalmente acho que os atores não tem culpa das besteiras escritas para fazer personagens O Jar Jar Binks é irritante? É Mas o ator não tem nada a ver com isso Eles só estão cumprindo as ordens dos seus chefes E é um pouquinho de redenção para os fãs de Star Wars Então estou louco para ver o que vai acontecer nessa história dele e do Grogu Afinal, desse ponto da história Esse resgate do Grogu Foi há 30 anos atrás Então, o que aconteceu entre esse resgate e ele ter caído na mão dos imperiais? Lá, não sei Aliás, não estava nem na mão dos imperiais Ele estava na mão de uma gangue lá No meio, lá em Caçadores de Recompensas E os imperiais estavam atrás dele Então, o que será que aconteceu? Eu não sei Estou louco para descobrir Agora, tenho que falar que o episódio passado Teve, de acordo com o que foi reportado A pior audiência da história do Mandaloriano Sendo que essa terceira temporada não está com uma audiência tão grande assim Eu estou gostando? Eu estou gostando Mas eu entendo também o que alguns querem dizer Que a série está meio sem rumo Sem um destino certo Não sabemos qual é o objetivo dessa temporada E esse é o problema de você fazer a famosa serialização Em vez de episódios estanques Episódios fechados Estend-alones, né? Você tem uma dependência de saber a importância do arco grande da temporada Então, como o arco das temporadas passadas era entregar o Grogu para os jedis Isso já aconteceu O que nós estamos acompanhando exatamente? Eu acho que já está na hora dos produtores falarem para a gente O que é que o Mandaloriano quer ser daqui para frente É a história de como os Mandalorianos vão retomar Mandalore? É a história de como a Bucatan vai reassumir o trono dela? É a história de como o Jean vai ser, na verdade, o escolhido E vai ele assumir o trono dos Mandalorians? É a história do romance dos dois No meio da crise dos Mandalorianos? De quem é essa história? Eu não sei Vamos ver o que vai acontecer Mas eu ainda acredito muito no John Favreau e no Dave Floney Acredito que está legal Apesar de eu ver as críticas e concordar com parte delas Não concordo com todas É isso aí Falou, galera!